Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje eu vou começar um novo jogo aqui no canal, e se chama Craftylands. Sim pessoal, é aquele jogo que é meio estilo Minecraft. Bom, eu tô muito curioso, vou começar agora essa nova série aqui no canal. Espero que vocês gostem, me acompanhem nessa aventura. Vamos nessa! Bom galera, tá começando aqui, como eu falei, o nome do jogo é Craftylands. Eu nunca joguei, vamos ver como ele é. Bom, já vi aqui tipo um cara medieval e uma bruxinha ali do lado. Vamos jogar. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer então é escolher o meu avatar, o meu personagem. Deixa eu ver, normalmente eu tento fazer um personagem que seja parecido comigo. Eu acho que desses quatro, o mais parecido é esse daqui. Vamos continuar. Agora, o que é isso? Você ganhou 25 bucks. Quer dobrar, assistir esse vídeo? Ah tá, então ele tem aquele esquema também que se você assistir o comercialzinho, você dobra as moedinhas. Bom, eu acho que é importante que eu comece com bastante moedinhas, então eu vou assistir o comercial, mas vou pular aí pra vocês. Pronto, coletei aqui minhas 50 bucks, que é o nome da moedinha aqui no jogo. Achei o jogo, por enquanto, tipo, bem bonitinho assim. O gráfico dele é bem divertido, né? Bem animado. E olha só, pessoal, tem a propaganda do PKXD aqui. Sim, porque ele é do mesmo desenvolvedor do PKXD, que é o Play Kids, né? Então tem aqui, PKXD. E aqui são os mapas, eu acho que... Ah, esse daqui é outro jogo também, um jogo de colorir. Então aqui são os mapas ou os mundos, não sei, que a gente pode explorar aqui nesse joguinho. Então deixa eu ver, tá aparecendo aqui uma bolinha verde piscando, que será que é isso? Bem-vindo, você ganhou o Dana e Dan. Acho que é Dana e Dan, parabéns. Parabéns. Comprado, comprado, equipado, comprado, comprado, comprado. Aqui são os que eu ainda posso comprar, adquirindo mais moedinhas. Ah, beleza, pessoal. Então aqui são os avatares que eu posso, tipo, jogar. E aqui, o que é? Seja premium e ganhe vários benefícios. Ah, tá, funciona também com PKXD. Se você quiser, você pode comprar as moedinhas do jogo. Tá, beleza. Tem essa parte aqui, eu já entendi. E agora, então, vamos começar, né? Tem uma caixinha ali com um tempo. Vocês estão vendo ali, ó, 3 minutos e 58. 3 minutos não, 3 horas e 58 minutos. Provavelmente, depois desse tempo, essa caixinha vai abrir e eu vou ganhar algum prêmio. Alguma coisa assim. Bom, eu vou escolher esse mapa aqui. Espere um pouco. Beleza. Pessoal, é a primeira vez que eu tô jogando mesmo. Como vocês podem ver, eu até escolhi meu personagem agora. Eu não joguei antes, não testei antes. Então, a gente tá aqui na raça pra descobrir como é esse jogo. Temos novidades pra vocês. Ah, tá. Ah, são os móveis. A novidade são os móveis. Então, antes não podia ter móvel e agora tem móvel. Tá, peguei. Peguei a novidade. O quê? Eu ganhei tudo isso? Mas, gente, esse jogo tá muito fácil. Eu ganhei tudo isso de móveis. Top, hein? Muito legal. Bom, então aqui eu controlo a câmera. É igual, tipo, o PKXD também controla assim. Aqui eu controlo o personagem. E aqui eu pulo. É, ele tem o gráfico parecido com o Minecraft, mas eu acho que ele é mais divertidinho assim, sabe? Eu acho que ele tem uma cara mais... Eita que eu fiz ali, eu arranquei. Ah, tá, tá, tá. Então, também, como Minecraft, eu posso tirar coisas e adicionar coisas. Entendi. Então, eu posso, tipo, cavar no chão, né? Ou colocar coisas. Mas, pra isso, eu preciso ter o material, né? Pra construir. Esse cachorro aqui é meu? Eu acho que é, porque ele tá me seguindo. Será que ele é meu? Oi, você é meu? Oi, eu acho que sim. Ele tá fazendo festa pra mim. Que bonitinho, gente. Que quadradinho... Quem é o quadradinho do papai? Quem é o quadradinho do papai? Parece um cubo de gelo de chocolate. Que fofo, gente. Tá, eu criei aqui uns negócios bem aleatórios sem querer e eu não sei como descriá-los. Será que tem alguma coisa a ver com essa varinha? Pode ser, deixa eu ver. Tá, não. Não tô sabendo o que fazer. Deixa eu clicar aqui de novo. Aqui mudou minha varinha. Agora minha varinha é essa daqui que faz o quê? É... Tá, não tô sabendo. Deixa eu ver aqui o que mais temos. Aqui fecha. Aqui tem uma porta. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Abrir. Aqui deve ser a casa de alguém, provavelmente. Não, aqui não é a casa de ninguém. Até porque ninguém mora com duas cadeiras e um vaso de planta, né, Peter? Isso daqui deve ser, sei lá o quê. É uma casinha aleatória. Tá ali no teto é assim. Eu ainda não tô sabendo como construir coisas. Sim, pessoal. Tô mais noob do que não sei o quê. Mas em algum momento eu vou aprender. E se você já joga esse jogo aqui, Craft Lens, escreva aqui embaixo nos comentários dicas do que eu posso fazer nesse jogo. Inclusive, eu acabei de explodir o mundo. Fui eu que fiz isso? Cristo, desculpa aí, minha gente. Isso aqui é play ou é boot? Alguém pode me dizer se isso daqui é uma pessoa, um ser humaninho que tá jogando também? Isso é boot? Tô achando que é boot. Gente, olha o que eu fiz. Eu com essa minha varinha aqui do apocalipse, eu abri um buraco no chão. Foi uma cratera. Eu não devia ter feito isso, né? Peraí, deixa eu mudar essa daqui porque essa daqui é muito perigosa. Tá, tem essa outra aqui. Essa daqui parece tão perigosa quanto, né? Ah! Cristo! Nossa senhora, olha o que eu fiz, gente. Eu tô destruindo o jogo. Eu tô acabando com tudo. Peraí, deixa eu mudar. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui é que dá... Morri. Eu morri. Não, eu não morri. Eu caí na lava. Como é que eu não morri? Tá, tudo bem? Que bom. Que bom que eu não morri. Tô comemorando. Tá, ok. Então, deixa eu entender agora. Essa varinha agora que eu tô, essa varinha é a da construção. A outra é a da destruição. Nossa, essa daqui tá destruindo também. Ah, tá. Se eu segurar... Ó, tô aprendendo, gente. Se eu segurar, eu faço a catástrofe no chão, ó. Tô segurando e tá acabando com tudo. Então, esse vídeo aqui de começo tá servindo meio que também... Tá servindo meio que também como um tutorial pra eu aprender a jogar. Então, se eu segurar um pouquinho, eu tiro a grama. Peraí, segura só um pouquinho. Tirei a grama. Não, já arranquei tudo mesmo. Tá, eu vou tirando tipo as camadas do chão e aí fica naquele quadradinho. Até chegar lá na lava vulcânica e... E não é bom quando chega lá, né? Então, tá. Parei. Aqui, vamos ver. Aqui é uma luzinha. Com a luzinha, eu coloco essa luzinha. Deixa eu ver se... Ah, tá. Ok. Já entendi. Então, se eu segurar, eu cavo. E se eu só clicar, eu adiciono. E aqui em cima são os quadradinhos, os tipos de cubos que eu posso adicionar. Então, por exemplo. Eu destruí aqui esse chão. Fiz essa burrada aqui. Mas, eu posso arrumar ele. Não posso? Eu pus água. Eu pus água. É, eu fiz uma puça. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pôr isso. Olha, minha gente. Eu posso arrumar. Eu posso arrumar aquilo que eu fiz. Eu posso. Por quê? Porque é só... Tá, eu fiz um a mais. Mas aí eu posso tapar o buraco, ó. Olha que bom. Tapei. Tá, tá. Tá, é melhor que eu tivesse deixado o buraco. Não, ó. Agora tem lugares para subir. Temos lugares para subir. Tá, então eu já entendi. Então, eu posso ou cavar segurando. Não dá para cavar mais do que a lava. Mas, eu posso colocar de volta. Ó, ó, ó. Estou dando jeito. Estou dando jeito. Estou colocando de volta aqui onde tinha feito essa cratera. Parece que é um cometa aqui e acabou com tudo. Tá, beleza. O que mais que eu posso fazer? Vamos explorar agora esse lugar. Ah, e aqui então essas varinhas servem para eu quebrar de forma mais efetiva, né? Com aquela... E essa daqui que é transparente. Faz o quê? Ah, essa tira da minha mão. É melhor que a varinha não fique na minha mão, né? Enquanto assim eu não souber jogar direito. Para não acabar destruindo com tudo. Porque olha aqui. Acabei. Tipo, era uma ponte aqui. Olha o que eu fiz, minha gente. Olha a catástrofe. Será que eu consegui ali? Tipo, virou uma ilha, né? Uhul. Nossa, como ele pô... Ai, meu Deus. Estou queimando. Estou queimando. Estou queimando. O chão é lava. E não é um desafio. É verdade mesmo. Ai, meu Deus. Pronto. Ah, está queimando. Está queimando. Pula. Pula aí. Não acontece nada. Ah, eu estou pulando à toa. Não acontece nada. Eu estou pisando na lava e não acontece absolutamente nada. Ah, está. E eu aqui igual um mané tentando fugir do negócio. E não acontece absolutamente nada. Ah, está. Que bom. Então, deixa eu sair agora daqui. Ele pula bastante alto. Olha um outro bicho. Bicho. Que bicho você é? Bicho pelo rabo é uma raposa. Deixa eu ver a cara dele. Oi, raposa. Raposa, vem cá. Oi, ela ficou ali de barriguinha. Ela tem roda. Oi, raposa. Raposa, vem cá. Vem cá. Oi, agora eu tinha essa raposa. Eu perdi meu cachorro. Eu estou aqui brincando com a carraposa. Será que ele caiu no buraco? Cachorro, será que você caiu na cratera? Não. Na verdade, ele já está perdido há muito mais tempo, né? Bom, aqui tem a água. Olha, eu estou nadando. Que divertido, minha gente. Eu estou nadando. Dá para eu fazer uma piscina gigantesca. Ah, está aqui ele. Ah, eu achei que eu tinha perdido você. Na verdade, eu tinha, né? É que você que ficou aqui paradinho. Mas eu tinha perdido. Então, vamos agora explorar o mapa. Eu estou sem nenhuma arma, né? Estou sem nenhuma varinha mágica. O que é muito bom. Porque eu não destruo com tudo. E agora vamos conhecer. Vamos ver a visita aqui. Ó, tem um. Quem é você? Oi? Você vai me bater com isso? Ah, não. Gente, eu acho que você deveria tomar cuidado. Porque esse negócio é meio afiado, sabia? Ele parece que está procurando uma coisa para caçar. Não vai comer meu cachorro. Sai. Vou proteger ele. Sai daqui. Vai para o outro lado. Meu cachorro não é seu almoço. Sai daqui. Pronto. Bom, deixa eu continuar aqui. Estou vendo que só tem gente doida aqui. Vamos correndo com o garfo na mão. Outro. Outro correndo com o garfo na mão. Gente, você bugou? Você não está vendo que isso aí é um pilar? Se você é um humano, você não vai atravessar isso. A não ser que você seja um fantasma. Porque você não vai atravessar... Olha, gente. Esse está pior do que eu. Esse daqui está pior do que eu. Olha. Está correndo para o nada. O que é isso? É uma capivara? Não. É um cavalo. Olha o barulho do cavalo. Ele tem rodinha. Oi, cavalo. Cavalo, você está parecendo uma vaca, tá? Só para te avisar. Nossa, ele pulou em cima do meu cachorro. Você esmagou meu cachorro? Ah, não está aqui. Cachorro, você está por um triz hoje, né? Vocês já percebeu, né? Já te deixei para trás. Você quase quer um vulcão. Agora tem um cavalo querendo lutar sumô com você. Bom, o que acontece? Olha, minha gente. Eu cliquei ali e agora eu sou eu. Vocês entenderam, né? Eu fiquei com o rosto do bonequinho. E daí eu fico vendo o horizonte assim. Olha, a raposa está tomando um banho. Será que eu consigo mergulhar? O que é isso? O que está fazendo? Ah, tá. É a asa. É a asa de um passarinho. Um passarinho preto. Será que é um urubu? Você é um urubu? Uma caixa de urubu? Não, ele fez coé. Ah, é um pato preto. Ah, tá. Menos mal. Tá, virei. Ui, outra pessoa. Você está caçando quem? Você está... Não, mata o pato. O pato é meu amigo. Sai daqui. Eu vou te jogar na água. Sai, sai. Não, não vai caçar o pato. Saia, sai, sai, sai. Nem meu cachorro, que eu já perdi ele de novo. Cachorro? Cachorro? Onde você está, cachorro? Ah, ele lá. Não, é a raposa. Ih, perdi meu cachorro de novo. Por que essa minazinha fica correndo em sigo? Ih, você vai me bater? Que troço. Por que eles ficam correndo com esse tridente na mão? Eu acho que é caçando. Mas caçando o vento, né? Porque até agora eu estou vendo lá. Não está caçando nada. Bom, tem uma penca de raposa por aí. Meu cachorro sumiu de novo. Será que eu devia... Olha, tem um castelo ali. Vamos ver. Vamos ver o que tem lá naquele castelo. Vamos ver o que tem nesse castelo. Eita. Ó, ó. Passou outro aqui e explodiu. Eita, tem um... Olha, gente. Olha. Tem um homem lá dentro do buraco. O que você está fazendo aí? Ah, é uma mulher. O que você está fazendo aí? Será que eu consigo ajudar ela colocando um chãozinho? Deixa eu pegar minha varinha aqui. Não, essa é a varinha da explosão. Ah, essa é a varinha da construção. Ó, vou fazer um chãozinho para você. Salvei ela. Nossa, eu estou me sentindo muito herói. Vem cá. É, normalmente quando a gente é salvo, a gente fala... Obrigado. Não, não vai me espetar com esse negócio aí, não. Ô, se a gente vier me agradecer, você estava lá no muquifo do buraco. Ela caiu no buraco de novo. Ah, não. Que doida, gente. Ela quer ficar lá dentro do buraco. Tá bom, não te salvo mais. Deixa eu sair aqui, né? Porque eu estou atrapalhando, né? Ela está querendo ficar lá dentro do buraco. Bom, deixa eu explorar mais um pouco por aqui. Vamos dar a volta por aqui. Já perdi meu cachorro mesmo. Outra hora eu encontro ele. Vou ir pulando. Aqui é tipo a muralha da China, né? Olha o tamanho dessa muralha aqui. Não dá para ver o que tem do outro lado. Eu dei a volta no castelo completamente à toa. Vocês estão percebendo, né? Eu não sei por que eu fui me meter aqui nesse canto. E agora eu estou aqui e não sei nem para onde eu estou indo. Mas estou indo, né? Estou indo, minha gente. Então deixa eu ver. Começamos para aqui. Eu saí no mesmo lugar. Ah, não. Tem uma porta. Vamos passar pela porta. Então, que diacho é isso? Ah, é o fim do mapa? Mas tá, ok. Já falaram que eu não posso ir por ali. E se eu ir aqui na beirinha? Na beirinha eu posso? Olha, na beirinha eu posso. Estou vivendo perigosamente na beirinha do fim do mapa. Gente, isso daqui não tem fim e eu vou ficar preso. Eu aposto que eu vou ficar preso nisso daqui. A não ser que tenha uma outra porta aqui. Eu estou dando a volta por fora do mapa. Eu não sei por causa do que eu estou dando a volta. Eu provavelmente vou ficar preso. Porque eu vou dar toda essa volta e não vai ter porta. Então deixa eu voltar para onde eu fui. Porque não foi uma boa ideia, né? Mas sabe como é que eu queria explorar. Afinal de contas, é a primeira vez que estou jogando. Ah, que tinha alguma coisa escondida aqui. Eu ia achar, ia ser tipo assim. Uma surpresa. Vamos continuar então, né? Porque afinal de contas eu não achei nada. Achei, foi uma montanha gigantesca de absolutamente nada. Deixa eu abrir aqui a porta. A porta já está aberta. E vamos... Deixa eu ver. Tem caminho para cá? Não, não, não é. Um labirinto. Um labir... Tá, eu entrei no labirinto pulando. Eu entrei no labirinto pulando. Eu acho que eu deveria... Olha, está acontecendo uma coisa ali. Pera, estou chegando. Ó, está acontecendo. Vai, Pato. O que é isso? É o bichinho do Twitter? É um passarinho azul? O que é isso, gente? Tem um negocinho. Ah, uns vagalumes. Uns vagalumes. Ou é assiminho? Ih, eu caí dentro do buraco. Gente, eu estou muito perdido aqui. Muito, muito, muito perdido. Oi, o índio. Oi. Pelo menos você não tem... Ai, você vai me bater. Por que você me acha que eles vão me bater? Por que você vai falar com eles? Eles dão... Olha, dão um pulo, dão um soco no ar. Eu, hein? Não sei. Não conheço essa pessoa. Mas ela é meio agressiva, né? Bom, eu encontrei uma porta aqui. E eu vou tentar entrar. Não sei nem de quem é essa casa, mas... Estou entrando, minha gente. Podia ser minha, né? Será que eu posso pegar, tipo, para mim qualquer casa? Tipo, oi, essa casa agora é minha. Oi, estou achando que isso não é uma casa. Estou achando que isso é um castelo abandonado. Sei lá. Tem uma cama aqui, pelo menos. Será que dá para deitar? E a resposta é... Não, não dá para deitar. Tipo, os móveis são assim, só para você ficar com eles dentro de casa olhando. Porque não dá para deitar. Eu estou dando soco com a impressão minha. Gente, eu estou dando soco. Olha, gente. Aqui dá para subir? Deixa eu ver. Não. Tá, ok. Eu vim aqui para nada. Mas é, tipo, só para ver. Peguei um atalho aqui e já pulei de volta. Olha, tem mais outro. Ah, é o mesmo aquele. Não, agora é uma menina. Deixa eu ver se essa menina vai... Ai, ela tem espinho. Ela tem os coisas de espetar. Oi. Não me espeta. Gente, vocês são muito doidos. Vocês sabiam? Eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Eu já explorei bastante esse jogo. Já vi como é que é. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Agora escreva aqui embaixo nos comentários. Qual é, tipo, meio que a moral desse jogo. Sabe? O que eu devo fazer aqui? Eu tenho que construir uma casa? Dá para conversar com as outras pessoas? Escreva aqui embaixo se você já joga esse jogo aqui. E me dêem dicas. Porque eu achei ele bem interessante. Quero jogar aqui no canal. Quero que ele vire uma série. Mas eu vou precisar de dar as diquinhas de vocês. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Escreva aqui embaixo o comentário para me ajudar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E de ativar o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON